Pessoal, amanhecer do dia aí BR-4623 BR muito boa, pessoal Não tem buraco essa BR Maravilhosa, uma reta Dá pra você Andar sem gastar combustível De boa BR gostosa, maravilhosa Aí parabéns aí A administração aí Maceió, Lagoas Fez essa BR Muito boa O exército aí que trabalha Nas rodovias Fazendo as rodovias Do estado aí do nordeste De uma forma geral Parabéns aí Pelo alto desempenho Das rodovias A rodovia Rio Bahia Fiz um vídeo aí Tá Maravilhosa aí a rodovia Eu fiz um vídeo aí Vocês vão ver aí Rodovia Maravilhosa aí E Questão de De outra coisa aí, pessoal Que eu vou falar também, tá Tem muito Quero parabenizar aí Aos caminhoneiros E carreteiros aí Que Ajudam aí Na sinalização Com seus veículos Seus Seus caminhões Suas carretas aí Parabéns pra vocês Obrigado aí Porque tem muito Caminhoneiros aí Bom Viu, tô bem Acaba profissional Acaba Bom De estrada Sabe dirigir Dirige com cautela Com Com respeito Respeito à sinalização Parabéns aí Aos caminhoneiros Que tem esse procedimento Aos carreteiros Aí do Siga bem Irmão caminhoneiro Parabéns aí Porque eu tenho me encontrado Com muitos aí Na estrada Na estrada aí E eles Têm É Apresentado aí É No seu profissionalismo Aí Dirigindo aí De forma adequada Parabéns pra vocês E Que Deus continue Abençoando vocês aí Nas suas Viagens aí Ongas Que vocês fazem aí Pra Pra levar alimento E etc Aí Pra o povo brasileiro Tá E pra vocês Que não respeitam aí Tá Vai pescar Bando de estressado Aí pra vocês aí Que não respeitam aí Carro pequeno Aí tá Vai pescar aí E Vocês pensam que O povo é o Taro Que Os motoristas de carro é o Taro Vocês que andam fazendo as merdas Aí de vocês aí Vocês estão enganados Tá Então Pensa aí Vocês aí Que vocês andam fazendo aí E parabéns pra vocês aí Caminhoneiro Mais uma vez Carreteiro Que dirige Com cautela Que tem Boa procedência aí Um forte abraço A todos Vamos que vamos Verde BR muito boa aí Sem curva Só reta BR boa BR 423 Maravilhosa BR BR 423 BR 423 BR 423 BR 423 BR 423 BR 423 BR 523